Boa tarde para você que está ligado no Facebook da Chapecoense. Nós falamos aqui do aeroporto internacional de Guarulhos, o aeroporto de Cumbica. O Chapecoense daqui a pouco inicia o procedimento de embarque para a cidade de Medellín, onde amanhã, melhor dizendo, na quarta-feira, enfrenta o Atlético Nacional pela primeira partida da final da Sul-Americana. Vamos dando um giro por aqui, o pessoal passando, todo mundo por aqui. Estamos aqui aguardando autorização para embarcar daqui a pouco para a cidade de Medellín, onde a Chapecoense enfrenta o Atlético Nacional. Esse é o importante com o início, a primeira partida da final da Copa Sul-Americana. Olha a Chapecoense, vamos passando por aqui, diretoria da Chapecoense, colaboradores, aproveitar. Cadê o Gaúcho? Eu vivo no Facebook da Chapecoense e começa a viagem mais importante da história do clube. Mais importante até agora, a gente, cada ano que passa, a gente vai conseguindo marcar a história no clube. A gente espera que possamos novamente, na final inédita sul-americana, que a gente possa fazer um primeiro jogo muito bom. Voltando a qualquer momento com mais grande compromisso. Obrigado. Obrigado.